Música São 6 horas e 13 minutos, o Ministério Público Federal do Amazonas abriu procedimento administrativo para saber aí se os municípios de Jutaí, Atalaia do Norte e também São Paulo de Olivença estão incluindo produtos regionais na merenda escolar. Quem traz as informações para a gente é a repórter Débora Martins, na tela dos 6 horas. Oi Mariana, bom dia. Exatamente, a portaria foi assinada pelo Procurador da República, Valdir Oliveira Júnior no Diário Oficial do Ministério Público. A intenção é apurar se os municípios estão aderindo ao programa de regionalização da merenda escolar como cumprimento da aquisição dos 30% de produtos da agricultura familiar em especial de comunidades indígenas e tradicionais referentes aos municípios. O Ministério Público Federal deu um prazo aí de 15 dias para as três prefeituras informarem sobre a adesão ao programa. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada Débora pelas suas informações. Agora a gente fala da constante falta de energia nas áreas metropolitanas aqui da capital. Há locais em que os moradores reclamam de terem ficado aí mais de 24 horas sem energia elétrica. Vamos ver. Depois da privatização foi que nós começamos a perceber a falta de energia, né? E aí tem dias que a gente passa 25 horas sem energia. E quando a gente liga para lá, eles dizem que como é zona rural, você tem que esperar até 48 horas para vir e fazer o serviço aqui. Essa é a situação de uma das comerciantes do quilômetro 30 da rodovia M010. Bastou andar um pouco para encontrar Alba, que mora e trabalha há 40 anos nesse comércio da rodovia. Ela disse que nunca ficou tanto tempo sem energia como ultimamente e que o maior problema é o medo de ser assaltada. Fica a noite toda aí sem energia. A gente está correndo risco de ser assaltado, né? Porque a gente está aqui imperecível. A qualquer momento chegar e a gente não puder fazer nada. Neste posto, a comerciante tem constantes prejuízos. Isso porque sem energia, a bomba para abastecer não funciona. O pessoal passou, não tinha como abastecer. É só prejuízo. Aqui moram Sônia, o marido e três filhos. Um deles é esse bebê de três meses. Adivinhe qual o horário que mais falta energia por aqui? Isso mesmo, à noite. Ela liga para a empresa responsável pelo abastecimento, mas... A desculpa que eles dão para a gente é que a demanda está muito grande na cidade de Manaus e não podem vir para cá. Nas mãos, ela tem uma folha com dias e horários que faltaram energia para fazer uma reclamação na Amazonas Energia. Essa aqui aponta que a luz foi embora às quatro e meia da tarde do dia 24 e só retornou às cinco da manhã do dia 25 de outubro. Ela conta ainda que a concessionária trocou o contador e a conta já chegou com um presente, um mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos. Mais de vinte anos para construir esse local de descanso para muitas famílias. Só que a paz por aqui para os empresários foi afetada. O prejuízo pela falta de energia foi grande. Queimou computador, freezers e câmeras de segurança. Ficou muito triste, né? Porque a gente, somos pequenos empresários. Nós dependemos disso, queremos dar melhora. E acontece isso, estraga tudo e a gente fica sem ação, né? Eles fizeram um investimento, compraram um gerador de energia e acredite, queimou. Compraram outro para manter o local. E como estavam perdendo muitos alimentos, o jeito foi fazer essa câmara frigorífica. Estão trabalhando dobrado para pagar tudo. Entramos nesse ramal para ver a situação da dona Raimunda. O nome dela já foi parar no Serviço de Proteção ao Crédito. Descemos aqui no quilômetro trinta e sete até esse ramal, que é o chamado Ramal do Leão. E quando nós olhamos aqui, já vimos que temos postos aqui nesse ramal. Só não tem a iluminação. Ou seja, aqui deve ficar tudo no escuro. Vamos conversar aqui com a dona Raimunda, uma das pessoas que gostaria de falar também sobre a situação dela, exatamente de falta de energia, que acontece quase toda noite. Mas a conta chega e alta, né dona Raimunda? Alta. Chega alta. Muito alta mesmo. A senhora já teve até problemas por isso, né? Já, já teve problema, porque a gente não pode tirar um cartão porque está com o nome sujo, né? Aí eu fui parcelar, mas assim mesmo deve haver muito alta a minha conta. Mesmo prestando um serviço de qualidade duvidosa, a Amazonas Energia agora conta com a polícia para reforçar os cofres com multas aplicadas a quem furta energia. É uma delegacia especializada. Ter constatado que há o desvio, que há o furto da energia ou da água naquele local ou naquele estabelecimento, é instaurado um inquérito policial, podendo inclusive ocorrer prisão e flagrante de delito. Que absurdo, né? Procurada pela nossa produção, a empresa Amazonas Energia, mais uma vez, não quis se pronunciar sobre o caso. Há muito tempo a gente vem tentando falar com a energia, porque esse não é o primeiro caso de problema de falta de energia elétrica que a gente mostra não apenas aqui na capital, como também no interior do estado. Portanto, desde que assumiu aí a nova direção, a gente tem tido muitos problemas aqui no Amazonas com falta de energia. Fica o apelo, mais uma vez, para que a empresa resolva aí esses problemas porque os consumidores pagam suas contas. E muito alto, viu? No Careiro Castanho, agricultores comemoram a boa safra no setor primário e também de aves. Foi montada uma feira familiar para comercialização desses produtos que saem bem mais em conta para o consumidor. Esta feira familiar existe há quase dois anos. Aqui os produtos vêm direto do produtor sem passar pelo atravessador. Tudo é controlado, até o preço. As pessoas aguardam os finais de semana para economizar. É mais barato, é uma opção para o cliente e para o produtor também, porque ele tem onde vender o produto dele e nós temos preço para comprar. Quem comemora as boas vendas são os produtores. Eles driblam a crise e conseguem um bom faturamento. Um litro da goma, dois litros por cinco reais. Um é três, dois é cinco. A farinha, dois por cinco também. A macaxeira, um quilo, dois e cinquenta. E no decorrer da semana a gente limpa um peixe para trazer diretamente para a feira. A gente atende a cidade e atende a feira também, os bairros. Trabalha com peixe beneficiado. Mas não é só os agricultores que estão comemorando a boa safra, não. A avicultura é outro negócio que vem dando certo. Francisco tem uma granja na comunidade rural do Castanho. Aqui ele cria galinhas poedeiras. No início teve dificuldades, mas agora comemora a boa produtividade. Há cerca de quatro anos, Francisco Júnior resolveu investir em galinhas. Em três galpões, estão divididos nove mil cabeças de ave. Sua produção diária chega a produzir mais de cinco mil ovos. Ou seja, eu caí de paraquedas aqui e dei iniciativa. Hoje nós estamos agora com esses nove mil bicos, com o intuito de ampliar mais. E também de fazer o CIR, que é o selo de inspeção estadual. Nós estamos numa guerra grande para tentar tirar esse selo de inspeção estadual. Na granja Francisco gera quatro empregos diretos e sete indiretos. Assim como ele, o crescimento no setor vem aumentando gradativamente. E a tendência é aumentar, porque, por exemplo, ali no ramal do 25, tem uma família lá que já fez cinco galpões. Então, com certeza, vai aumentar a produção de ovos aqui no careiro. Hoje nós estamos produzindo uma média de 90 mil ovos por dia, entendeu? Então, isso aí é importante. A questão da geração de emprego, entendeu? Além do setor primário, o município vem se destacando também no turismo de pesca. O estudo de impacto ambiental para a construção do linhão de transmissão de energia entre as cidades de Oriximiná, no Pará, e Parintins, aqui no Amazonas, foi apresentado no município de Parintins. Vamos ver. Até algum tempo atrás, falar no linhão de Tucuruí soava como algo distante e impossível. Hoje, é um dos assuntos que mais se comenta nas ruas de Parintins. Tenho fé em Deus que melhora a situação, que no jeito como nós temos aqui, o negócio não está fácil, não. Acho que vai continuar na mesma, porque entra governante, sai governante e vai melhorar, vai melhorar e nunca melhora nada, cada vez mais piora. Com certeza vai melhorar, sim, porque, como eu estava falando anteriormente, lá em Porto Velho, a energia era muito cara antes de ter a hidrelétrica. Depois, então, que surgiu a hidrelétrica lá, então ela caiu mais de 50% o consumo, quer dizer, o preço da energia para os consumidores. Em dezembro de 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, realizou o leilão de concessão para construir e operar a linha de transmissão 230KV, Oriximiná, Juruti e Parintins. A empresa vencedora passou a ser responsável pelo planejamento, implantação, operação e manutenção do empreendimento por 30 anos. Temos um leilão promovido pelo Poder Concedente, pela ANEL, e aí nós vamos construir esse empreendimento. Esse empreendimento, ele passa nos estados do Pará e do Amazonas, e é uma linha de transmissão que a gente vai levar a energia gerada lá em Tucuruí até Parintins. O IBAMA vem acompanhando as etapas obrigatórias para a efetiva implantação da linha de transmissão. Orienta de perto as etapas iniciais do projeto, como os estudos de impacto ambiental e as audiências públicas. Sonho antigo de políticos da região, o linhão de Tucuruí se aproxima da realidade da vida do parintinense. Só que mais do que uma energia boa e de qualidade, o parintinense quer sentir os verdadeiros efeitos desse benefício na conta de luz no final do mês. Parintins, a cidade mais importante da região do Médio Amazonas, rica em cultura e de grande potencial turístico, mas que há anos acumula prejuízos em sua economia pela falta de uma energia de qualidade, hoje vê o então sonho distante cada vez mais próximo de se realizar. O ex-prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, foi condenado pela justiça eleitoral. Ele é acusado de compra de votos na eleição municipal de 2012. A gente vai às informações com a repórter Débora Martins, na tela dos 6 horas. Exatamente, Mariana. O juiz eleitoral Marco Aurélio Plasipales entendeu, diante das provas produzidas, que Lúcio Flávio, em sua campanha eleitoral, distribuiu vantagens aos eleitores em troca de votos. Nesta mesma sentença, foi absorvido Paulo Sérgio Machado Barbosa, vice-prefeito da época, e Kennedy Machado Duarte. Ainda cabe recurso contra a sentença condenatória. Mariana. Muito obrigada, Débora Martins, pelas suas informações e o julgamento do dentista Milton César Freire da Silva, suspeito de matar a ex-mulher, a perita Lorena dos Santos Batista. Isso foi em julho de 2010. Esse julgamento foi adiado para fevereiro do ano que vem. Vamos aos detalhes, ao vivo, com a repórter Bárbara Mitoso. Bom dia, Bárbara. Ana, bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias. Olha, esse crime aconteceu no dia 4 de julho de 2010. E o adiamento desse julgamento para o dia 5 de fevereiro de 2020 aconteceu justamente por conta de um requerimento dos assistentes de acusação e do Ministério Público Estadual do Amazonas justamente porque duas testemunhas não puderam comparecer a essa sessão. Então, houve até um impasse entre a acusação e a defesa por conta disso, mas eles acabaram entrando em um acordo e realmente foi adiado para o dia 5 de fevereiro de 2020 e firmaram um compromisso de que todas as testemunhas seriam apresentadas, que elas estariam nesse dia marcado e que o julgamento iria acontecer independente delas comparecerem ou não a essa nova data desse julgamento. Mariana, volto com você. Muito obrigada pelas suas informações e a gente com certeza vai acompanhar aí esse julgamento para levar todas as informações para você. E o Ministério Público do Amazonas encerrou nesta quarta-feira a 17ª edição do Júri Simulado. Foram dois dias de debates entre acadêmicos do curso de Direito. O evento reuniu mais de 200 estudantes de instituições públicas e privadas. A simulação é uma forma de colocar os estudantes diante de situações reais, que não são vistas em sala de aula. A gente aprende muito porque a gente está aqui vendo fora da escola uma coisa que a gente vai fazer na nossa profissão, entendeu? Então aqui a gente está aprendendo na prática o que a gente não aprende na sala. Aprende a ter uma boa prática, entendeu? Futuramente para a nossa vida, na nossa carreira jurídica. Oito equipes de acadêmicos participaram da simulação na área criminal. Novidades que duraram aqui dois dias, de manhã e de tarde. E eles tiveram ao todo 16 horas de atividades pedagógicas. Que nós fazemos essa certificação para que os alunos de graduação do curso, não só do curso de Direito, mas de outros cursos, eles tenham atividades complementares externas nas suas instituições. Durante o evento, a ex-promotora de Justiça, Maria das Graças Gaspar, foi homenageada. Ela atuou durante 20 anos no Ministério Público. Que foi nossa promotora e falecida há três anos. Ela atuou nas comarcas de Maués, Manicoré e, por fim, aqui no meio ambiente, nas prontas do meio ambiente em Manaus. E não foi somente em discurso. Nas medalhas podemos ver o nome da homenageada. Os vencedores do júri simulado levam para casa medalhas e uma premiação em dinheiro, que varia de 700 até 1.500 reais. Os vencedores aí do júri simulado foram os alunos da Fametro. Parabéns! E atenção para quem busca uma oportunidade de ingressar na universidade. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Manaus lançou um edital com quase 18 mil vagas para o programa Bolsa Universidade 2020. O programa vai oferecer bolsas integrais de 100% e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. Então ele é um programa público que é irreversível. Ninguém em sã consciência abriria mão de um programa como esse, fosse quem fosse a pessoa que viesse a me suceder. Isso me tranquiliza muito. E a mesma coisa acontecerá, com certeza, com o Bolsa Idiomas e com o Bolsa Pós-Graduação. São, assim, coisas boas, coisas benignas que, com certeza, agradam a qualquer gestor que se pretenda realmente capaz de governar uma metrópole como Manaus. Nesta edição, 15 instituições de ensino privadas se credenciaram para a oferta de bolsas. O processo seletivo será realizado em três etapas. As inscrições eletrônicas, a classificação realizada pelo sistema com cruzamentos de dados e a entrega de documentação. O programa é administrado pela SEMAD e tem beneficiado estudantes com idades entre 26 e 60 anos. 17.500 vagas em 58 cursos distintos, contemplando todas as áreas de conhecimento. Nós estamos trabalhando com 15 instituições de ensino superior que fazem parte da parceria do programa Bolsa Universidade. As inscrições começam no próximo dia 14 e terminam no dia 1º de dezembro e podem ser feitas no site bolsa.manaus.am.gov.br. O edital completo será publicado no Diário Oficial do Município e ficará disponível no portal da Prefeitura. No próximo bloco a gente vai mostrar as fotos dos nossos telespectadores. Estamos recebendo uma enxurrada aí, tanto na capital quanto o pessoal do interior. Você continua mandando pra gente. E a seguir, hoje faz um ano da morte do personal trainer Dário Guedes. Ele foi assassinado ao sair da academia na zona sul de Manaus. E a família ainda espera por respostas. Agora são 6 horas e 30 minutos. Você vê imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, uma das principais avenidas aí de acesso, bastante movimentada já nas primeiras horas da manhã. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.